Como usar o simulador da Bolsa de Valores, simulador da B3? Bem, antes de começar a investir em renda variável, é sempre interessante que você estude bastante sobre o assunto e também que tenha uma experiência prévia utilizando algum dos simuladores. Há alguns que já foram desenvolvidos, eu escolhi esse simula-bolsa por ser gratuito e ter uma capacidade de simulação muito próxima ao verdadeiro pregão eletrônico, ao verdadeiro home broker utilizado para compra e venda de ações na nossa Bolsa de Valores, atualmente chamada de B3. Então, vou explicar como utilizar esse simulador, como instalá-lo e como fazer o cadastro. Bem, o primeiro passo é você buscar pelo Google mesmo Simula Bolsa ou acessar esse endereço www.simulabolsa.com.br Esse site, ele disponibiliza gratuitamente um simulador, por esse simulador você pode comprar e vender ações e você recebe um dinheiro virtual, uma quantia de 100 mil reais, que você pode utilizar para comprar e vender ações. Assim, você pode acompanhar o desenvolvimento dos preços, se essas ações valorizavam ou desvalorizavam ao longo do tempo, você pode analisar o seu perfil como investidor, se você tem um certo estômago para aguentar quando a ação cai e também como é a euforia quando essa ação sobe bastante. Então, o mercado de ações é muito interessante para o desenvolvimento das empresas nos países e para que elas possam ter o capital no meio desses investimentos, para que elas possam fazer os seus projetos e ao longo do tempo dar retorno a esses acionistas, ou seja, a essas pessoas que nas empresas investiram ao longo do tempo. Então, esse Simulabolsa é gratuito e fácil de utilizar, bem rápido para fazer o cadastro. Então, acessar o site www.simulabolsa.com.br A primeira página que aparece é uma página como esta, com explicação sobre o que é, sobre como funciona e quanto custa o Simulabolsa. Então, já adianto que é totalmente gratuito. Você recebe R$ 100 mil, reais fictícios, ao fazer o seu cadastro e com isso você pode começar a operar, ou seja, a comprar e vender ações na B3. Ele também faz o pagamento das despesas fictícias que você teria que pagar a uma corretora. Então, antes de você buscar uma corretora para investir, é interessante que você utilize esse Simulabolsa para saber como será o desempenho do seu portfólio de investimentos. Nada garante também que ao usar o simulador, esse mesmo desempenho que você teve com o simulador ocorrerá na vida real, quando você for aplicar o seu dinheiro na prática, por meio de uma corretora. Então, o Simulabolsa é uma forma interessante de você aprender a colocar o pé na renda variável, aprender a fazer compra e venda de ações, também analisar o seu perfil de investidor. Então, assim você vai ter uma noção exata de como você pode operar na Bolsa de Valores na nossa B3, a partir da simulação da compra e venda de ações. Os preços das ações que são negociadas na B3 são os mesmos do simulador, ou seja, o simulador entende exatamente o preço, só existe um delay de 15 minutos, porém esse delay é bem pequeno, então o preço que você paga ali no simulador ou seja, o mesmo que está acontecendo no mercado real, só a única diferença é esse delay de 15 minutos. As ordens de compra e venda possuem uma relação direta com a liquidez dos papéis, então há alguns papéis, ou seja, ações negociadas no mercado que possuem alta liquidez. Ambev, Itaú, Petrobras, Vale, são empresas que têm alta liquidez. Já uma small cap, por exemplo, é uma empresa de pequena capitalização, então ela tem poucos investidores, se aqueles investidores compraram a ação e não quiseram vender, significa que há uma baixa liquidez no mercado. Então, a ordem de compra e de venda que você vai utilizar no simulador possui uma relação direta com a liquidez que cada um dos papéis dessas empresas possui. A quantidade de negócios executados também no pregão real da Bovespa é o que determina o tempo que levará para a sua ordem ser executada. A única coisa que não é real é o dinheiro envolvido, ou seja, você recebe 100 mil reais ao fazer o cadastro nesse simulador, esses 100 mil reais são virtuais, para que você possa verificar se depois de um tempo eles vão se tornar 200 mil, se vão cair para 50 mil, é um treinamento para a Bolsa de Valores, é um treinamento para a renda variável. Então, o Simula Bolsa vai ajudar você nisso, inclusive fornece 100 mil reais virtuais, mas você não precisa pagar nada para instalá-lo, para fazer o cadastro e utilizar por esse site. O preço das ações, as despesas de corretagem, tudo é feito de forma a estimular as compras e vendas reais que ocorrem na B3, na Bolsa de Valores. Eu tive a oportunidade de visitar a Bolsa de Valores de São Paulo, na época em que o pregão era a viva voz. Então, as pessoas se aglomeravam, faziam gestos com as mãos para vender a ação, para comprar uma ação, ficavam com telefones, um em cada lado, e negociavam no viva voz a compra e a venda de ações. Hoje já é diferente, não existe mais o pregão viva voz presencial, existe ainda o prédio da Bolsa de Valores, mas não há o pregão viva voz presencial. Tudo é feito pela internet, você pode comprar uma ação pela palma da sua mão, com o celular, com acesso à internet no seu computador. Então, basta ter acesso a uma corretora que fará essa intermediação entre você como comprador, como futuro acionista, e a Bolsa de Valores. Pode ser por meio de uma corretora ou por meio de um banco. Ambas fornecem uma prateleira de possíveis investimentos. As corretoras costumam ter uma prateleira maior de investimentos, pois não oferecem somente os produtos do banco. Mas a decisão é sua sobre qual ente que você vai utilizar como intermediador. O importante é que você deve ter uma corretora ou um banco para fazer a compra de ações na prática. Aqui no Simula a Bolsa, você não precisa fazer nenhum cadastro em corretora, e só precisa fazer o cadastro no site do próprio Simula a Bolsa. Então, o Simula a Bolsa vai estimular todas as compras e vendas reais que você fizer de ações na B3. Então, com isso, você vai ganhar mais experiência, você vai ganhar mais confiança no momento de investir. Agora, vale destacar também que o aumento dessa confiança deve ser controlado, porque não significa que se você teve um ótimo desempenho com o Simula a Bolsa, esse mesmo desempenho irá se repetir, já que é renda avaliada. Inclusive, o Simula a Bolsa não faz rankings de pessoas que tiveram melhor desempenho ou pior desempenho. Isso porque a qualquer momento você pode se descadastrar, fazer um novo cadastro, treinar novamente desde o início, isso a qualquer momento do tempo. Então, a ideia única de ter mais experiência e ganhar mais confiança a partir do momento que você ganha mais aprendizagem sobre o investimento em ações, e com isso você depois pode escolher uma corretora de sua preferência. Para isso, busque na internet se essa corretora está cadastrada, no banco central, se ela possui toda a documentação em dia, para depois utilizar ou a corretora ou o banco como intermediador para fazer a compra de ações na prática. Mas o Simula a Bolsa, então, vai ajudar você a fazer essa compra e venda de ações de forma simulada. Então, o primeiro passo é clicar em cadastro para fazer o seu cadastro gratuitamente. Ao fazer o seu cadastro, você vai ter um login, uma senha, que são somente suas, e com base nisso você vai poder comprar e vender ações, ter uma carteira diversificada de ações, e acompanhar esse seu portfólio ou carteira diversificada ao longo do tempo. Então, para fazer o seu cadastro no site, basta clicar lá no canto superior direito do site simulabolsa.com.br, clicar em cadastro, e ele em seguida abrirá uma janela como esta. Você deverá colocar um usuário, entre 4 e 15 caracteres, uma senha, seu nome completo, seu e-mail, CPF, data de nascimento, sexo, o estado onde você reside, e a cidade. Bastam essas informações, você clica em cadastrar, e já recebe 100 mil reais fictícios que você pode utilizar para comprar e vender ações. Então, depois de fazer o cadastro, basta você acessar com o login e senha que você cadastrou, e já vai aparecer esta tela inicial. Nesta tela inicial, você pode notar o seu extrato disponível, vejam que lá eu fiz o meu cadastro, aparece meu nome completo, ali que eu coloquei no cadastro, Leonardo Flar, quanto eu tenho disponível, ainda não fiz nenhuma operação, então tenho 100 mil reais disponíveis, meu saldo geral é de 100 mil reais. Vejam que aparece também em tempo real, todas as cotações das ações, se houve aumento ou queda. Por exemplo, BNBR3, é uma ação que está sendo negociada a 79 reais, e o preço dela caiu menos 0,8%. Você pode também analisar aqui o BOVA11. BOVA11 é um ETF, um Exchange Traded Fund, um fundo que replica o INSE, o Ibovespa. Esse ETF está sendo negociado a 95,71, esse é o preço atual, e o preço dele aumentou em 1,30%. Com o preço aumentando, vai mostrar na cor amarela. Quando o preço está decaindo, então ele vai mostrar na cor vermelha. Então, isso fica mostrando como se fosse um monitor da Bolsa de Valores B3, dando os preços, as cotas atuais. Aqui nós temos o saldo disponível inicial, e aqui você pode fazer as operações para comprar ações, para vender ações, ainda não temos nenhuma na nossa carteira, então não podemos vender ainda, só depois de termos comprado alguma. Informações sobre a carteira, pendências, histórico, as cotações das ações, seus dados pessoais, algumas informações para você aprender mais sobre o assunto, e também um contato para você tirar mais dúvidas. Bem, aqui aparecem mais algumas informações, as últimas notícias, então aqui as notícias atuais do dia, vão aparecer na página inicial, assim que você acessar com o login e senha.